Que saco, 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 que saco De soco, pontapé, de soco, pontapé Dezoitão, metralhadora, tá tudo dominado Vou chegar de voador, porque só dançar amor Não se dá que ninguém mexe Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste De soco, pontapé, dezoitão, metralhadora, tá tudo dominado Vou chegar de voador, porque só dançar amor Não se dá que ninguém mexe Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste Tô maluco nos estádios, sou a maior do Nordeste